Uma doença invisível que afetou a todos nós, afetou principalmente o nosso comportamento. Infelizmente, essa doença fez com que atingisse também a nossa família, onde levou o eterno deputado das mães, o saudoso deputado Zé Gentil. E aprendemos que com isso não existe pobre, não existe rico, não existe povo, não existe raça. Temos que respeitar a todos e sempre, em todas as situações, terá Deus em primeiro lugar. E foi assim que permaneci firme, mesmo com tudo que aconteceu, eu permaneci firme em busca de vencer essa jornada. Continuo e agradeço as 3.074 votos que tivemos, porque Caxias acreditou na gente que vai continuar acreditando no nosso compromisso, vai continuar acreditando na nossa palavra. e quero aqui maravilhizar a todos os vereadores e vereadoras, inclusive ao vice-prefeito e ao prefeito, pelas suas votações, pelas suas eleições e pela expressiva votação que o prefeito e o vice-prefeito tiveram em Caxias. estamos hoje assumindo um compromisso, estamos hoje assumindo uma luta para melhorar cada vez mais a nossa cidade, a melhorar cada vez mais o legislativo Caxias. Tivemos uma renovação muito grande e parabenizo a todos os vereadores que estão aqui pela primeira vez, inclusive parabenizar também ao vereador Vacerda, que está retornando a esta casa e parabenizar também aos vereadores reeleitos, que foram reeleitos porque fizeram um bom trabalho. parabenizar a vossa excelência, vereador Vacerda, pelo bom trabalho que tem feito no nosso município, pelo bom trabalho que fez a esta casa. e dizer a vossa excelência que estamos aqui para contribuir, ajudar a fazer um bom trabalho na Casa Municipal. E vou contar com a ajuda de cada um de vocês, vou contar com o apoio de cada um de vocês. Quero agradecer aos vereadores que tiveram comigo desde o dia 15. que lutamos para estar aqui hoje. Vereadora Ângela, vereadora Caxaca, Paraní, Tiago, Gentil, Urbal, Darlana, Tornevin, Placeta, Irmã Deuzir, Ramos e vereadora Cíntia. Agradecer também ao apoio para o meu amigo Marcio de São, vereador Chimenez e, em especial, por representar a esta casa nos últimos quatro anos, vossa excelência, vereador Catoleira. Quero desejar a todos um ano melhor do que o ano de 2020 e desejar um feliz ano novo, com muita saúde, muita paz e que a gente possa viver um novo momento em nossas vidas, pois nós vamos vencer essa pandemia e nós vamos vencer todas essas dificuldades. e, antes de encerrar, agradecer em nome de todas as pessoas que me ajudaram, a duas pessoas, ao ex-veleador Antônio Luiz, que muito fez nesta casa e que muito bem me apresentou aqui. E representar e agradecer a ajuda que meu primo Tauí sempre me deu. A força que ele sempre me deu, às vezes brigando, às vezes reclamando, e eu sempre o ouvi. E estamos aqui e nós vamos à luta. Obrigado por tudo a todos, obrigado, ministro de Feito, obrigado, ministro de Feito, vai vir ao gentil. Obrigado por tudo. Feliz Ano Moura doce. E, depois, vamos a encerrar a sessão.